Ninguém quer ser meu amigo só porque eu sou pobre. Aqui está sua nota, Hideki. Professor, eu tirei nota 1, mas eu estudei pra prova. Quem tem olhos castanhos sempre recebe nota 1. Eu tirei 10. O Paulo tirou 10? Mas ele é mais mula do que não sei o quê? Ele errou todas as questões da prova, mas como ele tem olhos verdes, eu tive que dar um 10. Como mudar a cor dos olhos para verde? Para mudar a cor dos seus olhos para verde, apenas corte um limão e esprema nos olhos. Seus olhos ficarão esverdeados. Como eu não pensei nisso antes? Finalmente não serei mais pobre. Eu vou esfregar na cara de todo mundo. Obrigado, limão. E lá vamos nós. Ai, meus olhos estão ardendo muito. Será que eu consegui os olhos verdes? Ai, vou tentar abrir. O quê? Olhos vermelhos? O que isso significa?